Essa é uma receita pra quem tá cansado de comer só clara com aveia. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Então essa é uma ótima opção pra café da manhã, né? Às vezes a gente tem esses ingredientes pra comer nessa refeição ou até um lanche intermediário rápido ali. Exatamente. Acaba sendo uma receita também um pouco proteica, né? Por causa das claras, do iogurte. E super prática, gente. Bota ele no forno, 30 minutinhos, já tá pronto. Vamos lá? Bom, a gente vai começar com uns líquidos, tá? São 4 colheres de sopa de água, 2 colheres de iogurte natural bem cheias ou 4 colheres rasas, 1 colher de sopa de óleo de coco. No lugar do óleo de coco, fica interessante também aquele óleo que fica em cima da pasta de amendoim pra já dar o sabor do amendoim. Depois temos 3 colheres de xilitol, ou o açúcar que você preferir, açúcar de coco, demerara. 10 colheres de sopa de farelo de aveia, mais ou menos 100 gramas. 1 colher de sopa de canela em pó, sem açúcar. 1 colher de sopa de fermento. E 2 claras. Primeiramente, então, a gente vai colocar os líquidos. Óleo de coco. O iogurte. A água. E mexer com o fuê. Depois, aos pouquinhos, os sólidos. Aos pouquinhos mesmo, é bastante farinha de aveia, então vamos deixar incorporar bem. Vai ficar uma massinha. O principal, a canela, que na verdade vocês podem colocar cacau ou outra especiaria que vocês tiverem em casa. Extrato de baunilha fica gostoso também. Como ele vai mais farelo, ele vai engrossando. Mas depois a clara tira esse ponto dele. Ó, como aquela massa inicial vai ficando mais molinha. Uma massa que talvez ficaria interessante fosse a farinha de amêndoas. Mas lembrando que são composições diferentes. Ela vai dar mais gordura pra essa refeição. Olha só como já ficou mais molinha. E por último, sempre... O fermento. Quem não tivesse as forminhas de cupcake em casa, eu sugiro que faça em uma forminha assim de pão também. O silicone é sempre mais interessante. E depois corte em formato de pãozinho, tá? Não tem problema. Não interfere nada no sabor. Não colocar até em cima. Deixar um espacinho pra ele crescer ainda. E levar pra assar, então, em forno pré-aquecido. A 200 graus. Por 30 minutos. E faça o teste do palito, né? Quando o palito sair limpinho, ele já tá pronto. E aí E aí E aí E aí E aí